Aqui, vocês estão de parabéns pela iniciativa de encampar a luta da federação juntamente com o trabalho da deleção aqui de Caxias. Vou iniciar o informe colocando a situação do Norte Fluminense. Na Bacia e Campos, o Zé Maria falou do quantitativo de produção, mas nós temos 41 plataformas no movimento. Dessas 41 plataformas, 25 com parada total de produção. E controle dos trabalhadores. Oito plataformas paradas parcialmente, restringindo a sua produção no mínimo em 50%. Mais oito plataformas paradas e entregues aos contingentes de peleiros que a Petrobras conseguiu nessas unidades. Então, num total de 41 plataformas no movimento na Bacia e Campos. No Rio Grande do Norte, nós temos a refinaria Clara Camarão Parada. Nós temos os terminais da Transpetro com corte e redução em toda a área terrestre e plataformas lá no Rio Grande do Norte com parada e redução de 50%. No Ceará, nós temos corte e redução nas plataformas e nos terminais da Transpetro e Campos terrestres. No Paraná, na refinaria no Paraná, nós temos também corte e redução juntamente com São Paulo. E temos a refinaria. O primeiro processo parado foi a Fafem Paraná. Os companheiros pararam ontem. Nós também paramos, voltando para a Bahia, a Fafem Bahia. Então, companheiros, é um quadro consolidado. Os companheiros de mais regiões do Rio Grande do Sul também com corte e redução. E queremos deixar aqui para os companheiros a importância dos companheiros do administrativo se incorporarem aos companheiros do Turo, que estão aqui em massa e já estão há bastante tempo dentro da refinaria. É isso aí. Um grande abraço e boa luta para todos. É isso aí.